Americano, um episódio que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Primeiro vamos dar uma olhadinha nesses trancos americanos. Tem uns trancos americanos, caminhões americanos, tem uma cama lá no fundo. Tem uma cama pro cara dormir lá no fundo do caminhão. Cara, vamos lá. É um episódio que eu não deveria falar, mas eu vou falar e azar. Vou falar sim. E é o seguinte, o pessoal, algumas pessoas, não foram várias, foram algumas pessoas, não entenderam o lance da moto excursão, expedição, como queiram. Acabou virando excursão, né, porque teve trecho de avião. Que a moto expedição sozinha nos Estados Unidos seria uma perna no Brasil e outra nos Estados Unidos. E aí a galera começou a diminuir a viagem como se qualquer um viesse pra cá e fizesse um trecho de 5 mil quilômetros de moto. Como se qualquer um, sacou, tivesse, vamos dizer assim, a disposição, tá, disposição de se colocar em uma temperatura dessas de quase 50 graus pra fazer um trecho longo de moto, pra fazer um vídeo, pra contar a história. E aí eu começo a me perguntar, cara, como que as pessoas, elas são maquiavélicas com aquilo que não é com elas? É porque elas não têm capacidade nenhuma de fazer porcaria nenhuma, se espelham nos outros e querem dar pitaco na vida dos outros. Só que é o seguinte, papai, deixa eu falar um negócio pra vocês. Aqui não, sabe por que aqui não? Porque aqui a gente não corre do pau, tá? Então é o seguinte, sinta no seu lugarzinho, fica quietinho, baixa a bolinha, tira a bundinha do sofá, porque o tempo que você demorou pra levantar a bunda do sofá e até o banheiro, eu rodei mil quilômetros de Scrum. Ah, mas rodou mil quilômetros de São Paulo pra pegar o voo pros Estados Unidos. E daí? E daí? So what? E daí? Qual o problema disso aí? O que que você fez nesse meio tempo, além de reclamar, falar mal da vida dos outros, ser uma pessoa ranzinhas, indócio, malquista, sacou? Então, papai, não vem com essa não, meu filho. Se você não faz uma coisa que é bom pra todo mundo, pra sociedade, pro motociclismo, vai criticar? Vai não, sabe que não vai? Porque aqui, papai, é igual a duas de dez. Bate e volta, eu tenho certeza que você não dá conta, porque pilotinho de teclado, nutelinha... Não entra não, meu filho! Pinto dado! Bora pra estrada, papai! E ó, levanta a bundinha do sofá que tá na hora da janta, tá? Corre lá! Sua mãe ainda tá te chamando. Todinho gelado deve estar na geladeira também. Vai lá, papai! Bola! Bola lá! Tchau! 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 Tchau!